O solo, ele ficou em sexto lugar, vai fazer final do solo, aliás é final do solo masculino que acontece na madrugada de sexta para sábado, uma e meia da manhã, viu? Começa a competição do solo masculino com o Diego Hipólito brigando por medalha. Nós temos nesse momento a Coreia do Sul na competição das argolas. Esse atleta é o Sengui Kim. É, tá precisando marcar um pouco mais, fixar um pouco mais as posições estáticas, ele flexiona um pouco o braço ali, tendo um pequeno desconto de execução. Você vê um pequeno balanço de cabo, ali faltou ritmo no duplo mortal para frente, você vê que a argola balança o tempo todo. Ele deve ter um desconto no final da série, ali você vê que na parada de mãos ele tem os braços apoiados no cabo da argola, saída em duplo mortal.